Aonde Deus está A glória e poder Ele derrama a paz Transborda o meu ser Eu sei que hoje aqui Águas vão fluir Já posso sentir o vento Trazendo o avivamento Eu quero ver chupa de poder Eu quero ver chupa de um som Fazendo alegria transbordar Em meu coração Eu quero ver chupa de poder Eu quero ver chupa de um som Fazendo alegria transbordar Em meu coração Em meu coração 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 Ele derrama a paz Transborda o meu ser Eu sei que hoje aqui Águas vão fluir Águas vão fluir